Fala rapaziada, tô aqui com o meu corote, passou o gari agora a pouco, lembrei do meu ex passado que dizia que eu era o lixo, que eu não valia porra nenhuma Incrível né, que o gari não me pegou, não me reciclou, não me jogou no lixo, sinal que eu sou gente fina pra caralho, se liga Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Supostamente nos últimos dias você deve ter visto esse vídeo que eu deixei anteriormente em algum lugar E com certeza também você já sabe que o nome dela é Japinha, mas você conhece a história dela? Se não conhece, fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudo Nesse vídeo também você vai conhecer um pouco da história da banda Conde do Forró, a banda que Japinha é vocalista Você vai conhecer tudo isso e muito mais logo após a vinheta, aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Risley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Hoje nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco da história de Japinha, vocalista da banda Conde do Forró Cantora que nos últimos dias vem fazendo grande sucesso e conquistando uma legião de fãs Mas antes vamos conhecer a biografia da banda Conde do Forró, a qual Japinha é vocalista A banda Conde do Forró, sem sombras e dúvidas, é uma das maiores bandas de forró A mesma que já foi palco de diversos artistas que supostamente você conhece A banda surgiu no ano de 2013 em Maceió, Alagoas e seu criador foi Gene Silvestre Embora a banda C de Alagoas no início mudou-se para Fortaleza no Ceará Onde a banda se encontrou no mercado do forró e colecionou várias músicas de sucesso E ao longo de sua história a banda passou por inúmeras formações Mas sem perder o seu jeito único de levar música para os seus fãs A primeira formação inclui as cantoras Joyce Tainá e Amanda Silva Posteriormente Carlinhos Amorim e Igor Guerra Logo depois Joyce Tainá volta para a banda onde ela faz dupla com David Castro E essa formação ficou até o ano de 2018 Em 2019 Jarli Almeida assumiu o vocal Porém no início de 2020 a mesma deixou a banda Até que nesse meio período a banda anunciou que Japinha seria nova vocalista Uma cantora de pouca idade porém com uma responsabilidade muito grande Assumiu o vocal de uma das maiores bandas de forró Mas afinal, quem é Japinha? Fique neste vídeo até o final que você vai conhecer toda a história dela Lohane Camelo Conceição da Silva Popularmente conhecida como Japinha Filha de Dona Rosa e de seu Severino Japinha nasceu no ano 2000 no Rio de Janeiro Lugar que a mesma passou toda a sua infância Geralmente as pessoas que nascem no Rio de Janeiro E que sonham em ingressar na música Sempre escolhe o funk Porém esse não foi o caso de Japinha Embora ela ser do Rio de Janeiro Escolheu cantar forró Um dos maiores gêneros nordestinos Desde criança ela queria seguir nesse meio artístico Embora a música sempre esteve presente na vida da carioca No início ela começou sendo modelo Posteriormente ela tentou até ser dançarina Mas algo dentro dela falava que era na música que ela deveria seguir E assim Japinha fez Ela começou sua carreira cantando profissionalmente com apenas 15 anos de idade Onde ela ressalta que sua mãe foi sua maior incentivadora Larga dizer que eu estou me morto Meu violão não fez Mas antes mesmo dela entrar em banda Seu primeiro show foi com playback em barzinhos Até que ela entrou em sua primeira banda A qual ela não revelou o nome Porém foi uma das fases mais difíceis de sua vida Quando ela estava nessa tal banda Os donos resolveram tirá-la para colocar outra vocalista Quando isso aconteceu Japinha viu sua vida mudar drasticamente A mesma ressalta que entrou em uma profunda depressão Até pensou em desistir da música Porém logo depois ela passou por outra banda A qual lhe fez amadurecer bastante Lhe dando experiência tanto profissional Tanto pessoal E é bom a gente ressaltar que essas duas bandas Que ela cantou foram todas do Rio de Janeiro Até que no ano de 2020 Japinha passou a ser vocalista da banda Conde do Forró A banda que iria revolucionar a sua vida No mês de agosto de 2020 Ela lançou a música Romance Desapegado E algumas semanas depois A mesma fez um vídeo ouvindo a música Ao lado de um morador de rua Onde o seu nome é Frankiel E o vídeo viralizou nas redes sociais Fala rapaziada Tô aqui com meu corote Passou o garim agora há pouco Lembrei do meu ex passado Que dizia que eu era o lixo Que eu não valia porra nenhuma Incrível né Que o garim não me pegou Não me reciclou Não me jogou no lixo Sinal que eu sou gente fina pra caralho Se liga Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E uma loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito sobero apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O Romance Desapegado E logo após esse vídeo viralizar Japinha até tentou ajudá-lo Porém o mesmo não quis a ajuda Vejam Mas velho Deixa eu te falar uma coisa O que a gente quer fazer A gente quer tentar te ajudar É fazer Eu não quero ir agora né A gente vai lá Toma um banho Simplesmente você vai trocar de roupa Toma um banho Ajeitar o cabelo Comei pronto Só um gesto mesmo Só de agradecer e tudo Eu não vou não Eu não vou mentir A gente queria por Te ajudar aí Tentar arrumar um emprego pra tu E tipo É Tipo Porra velho Sair da rua Dar uma melhorada aí A gente trouxe roupa aí velho Aí a gente ia comprar mais Eu não vou não Chato em mais Foda velho Tu prefere viver assim velho É Então pelo menos jantar ali Comer alguma coisa Já comeu Já Não fico sem comer não No meio da rua não E é né É Porra bicho Ó A gente podia fazer o que Pelo menos usar a roupa que tem aí Tomar um banho Dar um trato no cabelo Comprar umas roupas ali no shop Fazer alguma coisa pra te ajudar aí Não dá certo não Tu prefere viver na rua velho? Tô na rua já há dois anos Vou ficar até o resto da minha vida Porra velho Porra velho Infelizmente a gente não pode Pegar a força né velho Assim É né Tem que realmente tem que É uma escolha sua e Você escolhe ficar na rua Prefere ficar na rua Infelizmente A gente procurou pra caralho Foi? Foi A gente foi lá Tentou te achar lá Você não tava A gente ficou esperando Foi? Voltando isso aqui tudo Esperando tudo E nada Aí eu falei pronto Lascou Aí a gente já veio aqui Na intenção de te procurar E a gente conseguiu de novo Mas já que você não quer ir A gente não pode forçar Não vou não Então é isso aí velho A gente deseja boa sorte pra tu aí Se cuida E E que tua vida Tua vida Você procurou uma melhor Uma coisa melhor pra ela Pra tá sair dessa Desse mundo aí Entendeu? Da rua Tá bom né velho Tá bom gente Valeu velho Deus abençoe Beijo E através desse vídeo Japinha fica conhecida Em todo o cenário nacional Tanto pelo seu gesto de humildade Tanto pela música Que é muito top E a gente não podemos negar Que esse vídeo fez com que Japinha ficasse conhecida Muito mais rápido Mas acredito eu Que uma hora Isso ia acontecer O vídeo viralizou Porém ela tinha conteúdo Para mostrar ao público Pois é minha rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da biografia da banda Conde do forró E também acabaram de assistir um pouco da história de Japinha Japinha muito obrigado por você ter confiado em nosso trabalho Bom gente se você gostou desse vídeo é só compartilhar com seus amigos E se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal Se você gostaria de obter um conteúdo extra E saber antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube É só me seguir lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui Arroba Emerson Easley Muito obrigado e eu te espero no próximo